Nessa videoaula, nós iremos implementar aqui o nosso método de create. Quando a gente for criar a nossa notícia, a gente vai estar passando no corpo do nosso post, eu vou demonstrar para vocês em uma videoaula futura pelo postman, então nós temos que pegar aqui o valor do body. Então eu vou dar um let vm é igual a request.body Eu vou copiar aqui o new service.create, passando a vm, que é, no caso aqui, a nossa model. E eu vou copiar aqui o den e o cat. Só que aqui eu vou fazer uma pequena modificação, no caso da notícia ter sido cadastrada com sucesso. Eu vou dar um res aqui, normal, que nem a gente fez antes de aula anterior, vou passar status aqui, só que aqui eu vou passar uma notícia, ou uma mensagem dizendo que a notícia foi cadastrada. Notícia cadastrada com sucesso. A gente poderia passar aqui o título, mas somente isso daqui mesmo, nesse primeiro momento.